olá pessoal, bem vindos, eu sou Dan Hovey, só que mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal e continuando aqui no hard baby frame, bom, é uma missãozinha gente, é meio trivial espionagem, você pode fazer de Loki, Ivara, o Kong, até mesmo você pode fazer com qualquer outro personagem não necessariamente assim, é lógico que com a Ivara é mais fácil que ela tenha um mod de sindicato então lembrando, estamos aqui no percurso de aço, está liberando todos os planetas a gente tem aqui o inimigo com level 100, então pode perceber que o inimigo aqui está level 109 a 111 e saúde, escudo e armadura 100%, só que, ou 250%, 100% a gente tem aqui a chance de obter recursos e cair mods e também fragmento de Riven e o próprio excesso de aço só cai aqui, show vou mostrar aqui rapidinho a build da Ivara, que não tem muito segredo ela tem o mod de sindicato dela, que você vai passar pelos lasers, não vai ser identificado tá, aqui ó, é, esse aqui ó, esse mod, tá vendo ó, Infiltrate, tá vendo, tá, quando você usa esse aqui o terceiro, ó, tá, você vai ficar invisível, esse modzinho aqui, faz com o que você passa pelos lasers e não é identificado, tá, o que eu fiz aqui, como é espionagem, ó, não tem alcance gente, ó mais duração, tá, então o que eu fiz, eu joguei esse preparation aqui, ó, pra me dar um pouco de mana mana, logo no comecinho, então eu já vou, enfim aqui ó, com mana full, pra não me preocupar, tá o que eu vou fazer, eu vou fazer rápido gente, ó, eu vou tá usando aqui, ó depois de dar uma pausa aqui, tá, então tudo aqui, ó, eficiência, tá vendo, ó, pra dar duração duração também, tá vendo, ó, esse aqui não precisa, esse aqui não precisaria não, tá, de alcance não sei se tem outro pra colocar aqui não tem nada pra colocar aqui, seria eficiente pra mim aqui talvez o natural talent, é, poderia ser, mas não sei se ele cabe, se o natural talent for, se ele for aqui, ó, poderia ter esse também, quer ver, 9, não cabe, ah, ele teria que colocar mais uma forma, bom, eu podia tirar até isso aqui, mas vou deixar aqui, ó, tá que seria uma boa aqui, ó, jogar o natural talent, pra quem não tiver o preparation, jogar o natural talent, só poder conjurar mais rápido, tá, por isso aqui gente, coloquei, não tem nenhuma necessidade que você tá colocando isso aqui, tá gente, posso até tá brincando aqui, ó, esse modzinho aqui, quer ver, ó, esses modzinho aqui, ó, peculiar bom, deixa eu ver aqui, ela dando a um inimigo e disparar a parte deles, ó, será que dá pra upar? são os mod, esses mods aqui, a gente pega lá no, lá no santuário elite, vou pôr no máximo isso aqui, porque realmente aquilo lá não tem melhor, melhor, não tem nem porque eu usar aquele outro lá, tá, ó, põe isso aqui, ó, causar dano ao inimigo e inflará a parte do corpo do alvo atingido em 23 segundos, tá, só pra brincar, tá, o energize, o guarda também você não precisa, tá, energize, ó, esse, com esse modzinho aqui, você não precisa de nada de energize, nem de guarda, tá gente, vou deixar aqui só pra poder encher linguiça, show de bola, a gente vai usar só o 3 aqui, que eu vou fazer gente, pra ser rápido, tá vendo na mão aqui, ó, tá, se eu precisar bater, eu uso power spike, mas eu quase não vou usar isso aqui, tá gente, o que eu podia tá fazendo no lugar disso aqui é o seguinte, ó, vamo lá, e posso tá usando o Zenurik, vou ativar o Zenurik, tá, por quê? o Zenurik, ó, eu uso Energize Dash, o Void Dash, cria uma zona de energia durante 8 segundos, aliados que passarem pra zona recebem 5% de energia durante 30 segundos, isso seria o seguinte, eu dou Void Dash, cria um ciclo e vai tá enchendo a minha mana, tá, e também aqui, gente, o meu operador, pra quem perguntar, deixa eu ver aqui, ó, o meu operador aqui, ó, que tô usando aqui, ó, no equipamento, eu uso esse mod aqui, ó, esse mod, o Arkane, cadê Arkane, Arkane Lockdown, vamos lá, EMP, Stike, isolamento, cadê? Ah tá, tá na minha arma, equipamentos, arma, 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 EMP, EMP, opa, Witch Strike, o Nairu, cadê minha arma, esse aqui, ó, tá, peraí, isolamento, ah tá, olha só, eu tô viajando, gente, é que eles mudaram, se não, então eles Magnus em isolamento, eram Lockdown, agora virou e ficou por eles, isolamento, tá vendo, o que ele faz, eu, além de Void Dash, tá vendo, ó, eu disparo uma mina que adere os inimigos, show, é útil, tá, nossa, mudou o nome, aí eu falei, como é que tá com esse estranho, isolamento, isolamento, os caras traduziram o negócio, show de bola, então vamos lá, pra navegação, tá, e vai ser, eu vou fazer mais Void Dash, vamos lá, fazer nossa missão de espionagem, tá, eu, eu gosto da Ivara, o Kong também é rápido, tá, gente, mas a Ivara, quando passar pelos laser, ela não é nem identificada, e aquele mod do sindicato, é baratinho, você tem, se você não conseguir comprar lá, com 20 platininhas, você compra, né, se você conseguir comprar no seu sindicato, ó, aqui, gente, ó, o que, o que, o que, o legal, eu vou dizer no Uric, tô com o meu Tenu, se eu der um Dashzinho, ó, tá vendo, ó, isso aqui, ó, viu que eu queria um campo verde, tá vendo, aqui, tem um campo verde aqui, ó, isso aqui vai encher minha mana, tá, minha energia, desculpa, tá, como eu tô usando aquele, aquele, preparation, tá vendo, minha mana aqui em cima, tá vendo, ó, vai tá aqui, ó, em cima, aqui embaixo, ó, tá vendo, tá no máximo, tá vendo, então, aqui, o que eu faço, posso fazer isso aqui, ó, quase eu não vou, ó, isso aqui, que vai tirar minha mana, como eu tô indo com o Tenu, nem preciso me preocupar, ó, vou rapidinho, ó, tá, faço tanto, tanto que a espionagem, eu não faço mais a espionagem que a gente tem na missão diária, quando aparece, e tô fazendo isso, ó, rapidinho, ó, aperto o 3 aqui, vou apertar o Y se quiser, aqui, ó, rapidinho, tá, a missão dizia que dura menos 5 minutos, ó, lá, eu faço isso tão rápido, tanto que a espionagem aqui, ó, aperto o Y de novo, não precisa, né, ah, tem a Parazón, gente, a minha Parazón, pode ser que na hora que eu encursar ali, ó, deixa o inimigo aí, precisa ver se preocupar com ele, aperto o Y aqui, que é o nosso decotivador automático, aí vou mostrar a minha Parazón pra vocês, vocês verem, faltou detalhezinho da Parazón, os mods que eu uso nela, ó, continua aqui invisível, ó, eu tenho 15 segundos de invisibilidade, chego aqui, vou acabar, e eu uso o Body Dash, ó, vixi, eu faço, e hoje mesmo teve duas missões de espionagem, né, porque eu faço a missão diária, aqui, a incursão, nas duas contas, na Baby, e na conta principal, puta, vou, vou, ah, tá, vai no C, ah, eu deixei o B pra trás, vamos lá, quase que passei pelo B ali, tá pertinho, aperto o 3 já, aqui, esse metal aqui, a minha Parazón, tá, eu tenho instalado a Parazón, que tem a chance de isso ser automático, eu aperto o Y aqui, que eu já deixei no alto, no comando, tá aqui, ó, o atalhozinho, ó lá, aqui, ó, o que a gente vai ter aqui, ó, ó, isso daqui, ó, se eu não tivesse aquele modzinho da Ivara, né, e eu ia ser identificado, ó, aqui eu passo, ó, nem tchum, tá vendo, ó, passou batida, nem ativar foi ativada, deixa eu ver, aqui eu aperto o Y de novo, não, não usei o Y, foi automático, vamos ver se nessa aqui vai, porque minha Parazón faz isso, ó, cheguei aqui, aperto o X, ó lá, não precisei o Y, foi automático, agora vamos correr de novo ali, é rápido, com a Ivara, meu, é muito... aí vou mostrar Parazón, o que, o que é Parazón, na verdade, também, né, só ver se fica na dúvida, que a gente, gente, só dá pra vocês explicando os detalhes, gente, aqui tem gente, muita gente, pessoal, que tá começando a jogar, o Warframe não pega as manhas, né, você é mais cia 10 pra cima, já sabe todos os detalhes do jogo, tudo, mas o pessoal quer mais cia baixinha, aí já conheço um pouquinho mais sobre a Ivara, é um... e ela pode ser usada por outras coisas também, tá, gente, eu tô espionagem aqui, ó, apertei o 3, tá invisível, ó lá, quando eu apertar o X aqui, ó, vamos lá, apertei o X, ó, aqui eu vou apertar o Y, pra decodificar automaticamente, e agora a gente vai continuar aqui na missão, ó, se você ver esse negócio do chão aqui... aqui posso ser mais rápido aqui, ó, vamos lá... posso até usar aqui, posso usar o WODDASH, ó, para o 3, pode não ser visto, aqui perto o Y, estou de novo, aí ele vai, foi, tá vendo? Show! Pela portinha aqui Nem vi o que aconteceu esses bichos, né? Ó, pronto! Pode ir dash aqui, ó! Pronto, gente, ó! Eu vou mostrar só o que é o Parazon pra vocês saberem. Ainda peguei um modzinho raro aqui, ó! Não é aquela coisa, né? Mas já deu pra... Bom, o Parazon, gente, é algo que veio numa atualização, assim, não... Deve ter, acho que, uns... Quando veio o Kuvalich, deve ter quase um ano já, isso, acho que menos, né? E você tem essa arminha nova aqui, que é o seguinte, ó, vou lá! Vou mostrar pra vocês aqui, ó! Tá, aqui é o que a Parazon é! Isso aqui, tá vendo assim, ó! Aparazon, tá? Vou aqui aprimorar! A Parazon eu tenho três mods que eu uso! Esse aqui, Intruder, ó! Oito segundos a mais pra invadir, tá? Ultrasear Blade! Invisível de 15 segundos após a invasão, tá? E esse auto, Breast Breast! 30% de chance de completar a missão automaticamente! Então, gente, essa aqui é a brinduzinha da Ivara! Então, lembrando que segunda, quarta e sexta temos aí, live, quase das oito horas até a meia-noite! Vai ser esse horário aí! Falou, pessoal! Então, abração pra todo mundo aí! Deixa o like no vídeo e até amanhã! Valeu! Deixa o like! Não esquece não! Valeu, pessoal! Tchau, tchau!